E pra galera que tava pedindo aquele vídeo longo, aquele vídeo satisfatório de limpeza das motos, eu tô aqui com essa CB Twister 250, essa daqui é o único dono galera, acabou de fazer 50 mil km, olha a situação que a motoca tá, meus amigos, olha isso daqui, cara, praticamente uma restauração aqui pra vocês hoje, né? A moto está bem encardida, claro, já agradecer ao Alexandre pela confiança de poder cuidar da moto dele, aquele cliente que me encontrou pelo Facebook galera, ele disse que pesquisou aqui nas páginas do Facebook da região de São José do Rio Preto e achou o meu trabalho, fechou? É isso aí ó, esse é o antes da moto pra vocês, claro, pra vocês virem detalhes da situação de sujeira dela porque a gente vai deixar essa moto no brilho novamente, banco já está solto, vamos fazer uma boa limpeza aqui também na parte interna do banco, na parte interna da moto, vamos deixar esses botuírios o mais perfeitos possíveis e eu vou fazer um polimento nesse tanque dela também, fechou? O foco agora galera vai ser na limpeza desse tanque pra eu já fazer o polimento dele, fechou? Depois eu vou detalhando ela por completo. E aí meus amigos, como é que vocês estão? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você começando mais um conteúdo aqui no canal Fab Estética de Motos, canal pra você que é apaixonado por motos, canal pra você que é apaixonado por estética automotiva. Galera, eu vou começar esse vídeo já como eu disse pra vocês, eu vou focar no polimento desse tanque que eu fechei com o cliente. Eu já vou entrar aqui fazendo uma descontaminação da limpeza com o delete, tá bom? Já vou usar o delete pra fazer a limpeza do tanque dessa parte interna da moto. Poxa Fabio, não vai fazer pra lavagem? Galera, eu vou polir esse tanque e eu preciso tirar ao máximo essa craca que tá encardida aqui nessa pintura, tá? Então eu já vou vir aqui, ó, deletezinho. Às vezes vocês vão falar, ó, Fabio, esse borrifador aí tá diferente, hein? É porque esse borrifador aqui não é o borrifador do delete. Esse gatilho pulverizador de espuma é o gatilho da nossa... Opa! É o gatilho da nossa importadora parceira, tá bom? Eles têm o gatilho de espuma e têm o gatilho também convencional pra você fazer a limpeza sem espuma, tá galera? Ó, bocalzinha aqui do tanque, às vezes você esquece de levantar pra fazer a limpeza. Olha isso aqui, olha o caldo que tá saindo, galera. Vamos fazer uma boa limpeza desse tanque, fazer a descontaminação dele. Já vou mostrar nesse vídeo também pra vocês a descontaminação, tá? E aí a gente vai entrar com o polimento. Ó, a borrachinha tá até soltando, já vou tirar, depois eu colo ela pro cliente. Essa daqui tá firminha. Vamos fazer agora a limpeza interna do banco também. E já vim com o enxague. Ó, tá bom. O cara vai falar que é o borrifador que não tá funcionando. É o delete que tá acabando, galera. Tá acabando, não tá puxando. Vamos dar mais uma pincelada aqui dentro. Deixar essa parte interna limpinha. Esses cabos, essas borrachas, ó. Que vão ficando encardido. O delete é perfeito pra fazer esse tipo de limpeza, tá? E aqui, nessa moto aqui, você pode molhar tudo. Não tem erro, não vai zoar nada. Não vai molhar módulo. Tá super bem fechadinho as coisas aqui. Então não tem nada exposto que vá gerar algum dano, tá? Galera, eu vou aproveitar, vou acabar com esse fim de delete aqui no painel. Porque esse painel também tá bem sujo. A partir dos cabos aqui dele, vou limpar esse painel somente com o delete mesmo. Fechou, vou acabar com esse delete aqui. Vamos fazendo todo o detalhamento. Vou entrar com o polimento depois. Mas já vamos limpar o máximo de partes necessárias aqui possíveis. Pra depois vir com o detalhamento completo nela, né? Na hora de polir, às vezes acaba espirrando um composto polidor ou outro, né? Então eu já vou fazer o polimento antes de fazer o detalhamento completo dela. Essas borrachas aqui, ó. Fica aqui na frente, fica sempre bem encardido. O delete é perfeito pra fazer esse tipo de limpeza. E aí o terceiro. Abre aqui. O que você pode fazer isso? Abre aqui. Bora galera, ó Já fiz o meia meia aqui do tanque Olha só pra eles aqui Galera, olha a diferença que a gente já teve no tanque Tá bom, ó Lado esquerdo eu ainda não realizei o trabalho Tá bem opaco, tá com bastante marca E o lado direito Já no brilho Olha isso aqui, é outro vermelho galera É outro vermelho Vamos lá, vou dar uma dica pra vocês aqui, ó Qual produto que vocês podem usar pra fazer esse tipo de limpeza e polimento, né Depois da limpeza você vai entrar com polimento Fez a descontaminação, é obrigatório você fazer a descontaminação da pintura antes do polimento Tá bom? Porque senão você vai contaminar a sua boina Aqui a gente tá usando duas boininhas Uma de refino, né, um pouco mais densa E uma de lustro E o Silvert da Lazux Tá bom? Então a gente vai usar primeiro com a boina mais densa Eu vou usar com essa boininha aqui, tá? Pra fazer uma etapa de corte mesmo Aquela etapa de eliminação dos riscos mais profundos E depois a gente vai entrar com o acabamento com o mesmo produto A gente não vai trocar o produto Beleza? Polimento Na CB Twister Galera A moto é verniz macio, tá? Toma muito cuidado Às vezes você nem vai precisar de uma boina de lã pra você corrigir e chegar num resultado legal Velocidade 1 aqui pra gente espalhar O composto Depois a gente vai colocar aqui na velocidade 2 Pra fazer o corte Bora Intercalando aqui a passada Vocês viram que a gente veio na vertical Depois eu voltei fazendo movimentos cruzados na horizontal Pra gente pegar os riscos de todos os lados Vou diminuir agora já a velocidade Pra dar um acabamento Nessa parte aqui primeiro Depois eu já finalizo esse outro lado do tanque Galera, vamos lá Vamos ver a correção aqui Ficou bacana Ainda tem um risquinho O outro dá pra dar uma forçada Eu acho aqui no meio ainda do tanque Galera, dá pra dar uma melhoradinha Mas olha como já melhorou bastante Olha como a gente moviu aquelas marcas que estavam no início Vou finalizar o trângulo aqui Depois eu já mostro pra vocês esse tanque todo tratado e todo no brejo Ainda tem um risquinho Ainda tem um risquinho Galera, vocês viram que a gente já usou vários produtos aqui pra fazer a limpeza Vemol, easer pra fazer a descontaminação E agora eu vou terminar de limpar Vou terminar de limpar esse pneu aqui ainda com o delete Ah, o pneu já tá limpo, Fábio Vou mostrar pra vocês que não tá limpo, galera Olha isso aqui, ó Terminar de detalhar a roda Os cantinhos da roda ali E o pneu com ele Vocês vão ver o caldo já, ó Nem esfreguei o pneu Olha isso Essa parte aqui também do meio do cubo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora, meus amigos Vamos seguir aqui os detalhamentos agora do bacalhau e do motor dela O motor tá encardido O motor tá um pouquinho de picha aqui em cima também, ó Vou burrifar o Targus aqui no picha pra ele ir agindo E no encardido do motor Eu vou usar o Glazo da Evox, tá bom? Esse roxinho aqui é o Glazo da Evox Ele é um restaurador de chuva ácida Não é um removedor de chuva ácida Bem parecido, por exemplo, com o Prism, tá, galera? Então ele vai tirar muito bem os encardidos também do motor, beleza? Olha só, a parte do picha aqui, ó Vamos ver se ele já dissolveu, ó Targus dissolvendo o picha Olha isso aqui, galera Coisa linda, hein? Coisa linda Vamos fazer o enxágue já E é isso aí, olha o resultado do enxágueiro Somente uma espregação Vamos fazer mais um detalhamento agora aqui no cantinho desse motor Com o Glazo Vamos deixar esse motor 0, 0, 0 Galera, depois de usar o ácido Lembra sempre de neutralizar e aplicar uma proteção Fábio, o que é a neutralização? Neutralização nada mais é que você cortar o efeito do ácido, tá bom? Você pode fazer isso enxaguando bem, tá? Você pode fazer isso também jogando um alcalino Por exemplo, o Delete Você pode esfregar com o Delete aqui de novo Já vai neutralizar Mas a forma que eu gosto É sempre enxaguar bem e bater um verniz de proteção antioxidante, tá? Gosto muito de usar o verniz da Vonix Para fazer essa proteção antioxidante do motor Enxágua bem e vem fazendo a proteção Depois, a hora que o motor estiver seco Beleza Beleza? Beleza? Vamos lá. 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 no pneu, usei quem claro, vi gloss da Vilustro fechou, selante de pneu com o melhor custo e benefício disponível no mercado, qualidade também é com ele, tá bom? e tá aí ó, zerinha tanque dela zerado, olha esse tanque galera olha esse aqui, vou ligar essa luz aqui pra vocês olha esse tanque olha esse aqui, que coisadinha que ficou, aquele monte de mancha que tava d'água, nossa tava muito suja essa moto né galera tava muito suja mesmo, olha o motorzão ó, zero todo desencardido parte de baixo do motor toda desencardida corrente toda limpinha, olha a roda essa roda tava preta vou colocar aí o antes da roda aí do lado pra vocês olha isso galera, satisfatório satisfatório demais poder chegar nesse resultado todos os plásticos restaurados e tá aí no brilho novamente o Twister tá aí tá aí Obrigado.